Fala galera, estamos aqui mais um vídeo aí do canal. Eu também. A Dudinha tá aqui também assistindo. Então hoje a gente vai trazer um tema aí para vocês que é uma disputa, né? Eu já venho fazendo isso aí com outros vídeos. Eu tenho muito vídeo. A Duda também tem muito vídeo e nós vamos estar fazendo, né, Duda? Um comparativo aí sobre duas motos, que é a CB1000R e a Kawasaki Z1000. Por que que a gente vai estar fazendo isso aí? Ao longo desse ano, galera, eu vou estar trazendo para vocês essas comparações que eu quero no final do ano, estar trazendo as motos para vocês, né? A galera às vezes tem dúvida, né? Então eu vou estar trazendo as motos que ganharam nessas disputas e vou dizer os motivos por que ela ganharam, o que a galera falou bem, o que a galera falou mal. Eu espero que isso possa estar ajudando você que tem dúvida em comprar a sua moto e você tire algumas dúvidas, né? Até pelos comentários da galera aí que vai estar aparecendo nos vídeos. Então hoje eu trouxe essas duas motos aí de alta cilindrada, né? A CB1000R e a Kawasaki Z1000. Vamos dar uma olhadinha na Kawasaki Z1000. Vamos lá, então olha aí, galera. Música 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 Então, acabou de assistir aí a Kawasaki Z1000. Agora vamos dar uma olhadinha na CB1000R. Dá uma olhadinha na CB1000R. Música 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 Voltou, já assistiu a ECB1000R, né? E agora você vai tirar aí a sua conclusão. Eu quero que você entre agora nos comentários, tá? E deixe seu comentário. Mesmo que você não tenha andado na ECB1000R ou na Kawasaki Z1000, mas você já deve ter visto ela na rua e passando por aí. E dá sua opinião, de repente, pelo visual, pelo som. O que você achou dessa moto, se você compraria ou não, tá? E vamos ajudar a galera que, de repente, está em dúvida aí na hora da compra. Valeu? Um abraço pra todo mundo aí. Fui! Deixa o seu like, não esquece, hein?